Fala pessoal, aqui é o Lucas E gente, acordei mega cedo hoje pra ir buscar a dona Amanda, tá? Porque hoje é dia de BGS, galera Então agora deve ser umas sete e pouco, quase oito horas Vou pegar a Amanda e a gente vai rumo à estrada Então, vamos que vamos e vamos nessa Porque hoje é BGS, tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra fazer, galera Lembrando, hein, segue a gente nas redes sociais pra ver tudo que a gente vai fazer por lá E é isso, galera Quem tá aqui do meu lado? Oi, minha mãe te tá com chão Minha mãe tá rainha, gente A pessoa é da minha zanheira Olha o tamanho da zanheira da pessoa, meu Deus do céu Eu não durmo faz três dias Nossa, amor As bagagens, as bagagens Gente, nós chegamos aqui, nós já andamos um pouco na estrada, tá? Nós chegamos aqui na Quinta do Marquês É uma parada que tem entre Sorocaba e São Paulo Ela é muito legal, eu vou mostrar um pouquinho das coisas lá dentro Tentar filmar discretamente E comer um pouquinho também, tomar café Porque é um lugar muito legal Deve dar pra você ver alguma coisinha ali atrás Enfim, vamos pra lá, gente Foi a 2.0 é esse Olha pra câmera Olha esse bacon Não vai, tem bacon nesse negócio aqui, ó Olha o meu que bonitinho Eu tenho queijinho, pãozinho Mas eu tenho queijo Isso é lã, isso é gostoso Isso é muito bom Tchau 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 E aí Oi, a gente tá indo pra São Paulo ou pra Salete Rio? Pra Salete Rio, com certeza. Galera, tá muita neblina lá pra São Paulo. Estamos no carro de novo aqui. E agora é só a estrada pela frente, provavelmente a gente não vai parar mais não. Vamos retão pra São Paulo. Então, galera, lembrando, ó, daqui a pouquinho começa a BGS, a gente vai chegar em São Paulo um pouco mais cedo. Ela abre lá por meio dia. A gente vai chegar, acho que em São Paulo, mais ou menos na hora que vocês estão vendo esse vídeo. E não se esqueçam, galera, sigam a gente no Snapchat, no Instagram, no Twitter e tudo mais, porque a gente vai postar bastante material, bastante conteúdo sobre a BGS, tá? E conteúdo exclusivo de lá, do Snapchat e do Instagram também, né? A gente tem que aproveitar que hoje vai estar vazio, então, gente, vocês vão ver pelas nossas redes sociais vários jogos que vão estar lá. Exatamente. E a gente vai testar tudo, ó. Exatamente, galera. Então, um grande abraço pra vocês e, ó, fiquem ligadinhos aí. E, lógico, hoje também tem vídeos normais, meio-dia, três horas e cinco e meia, belezinha, meus queridos? É isso aí, galera. Um grande beijo e a gente se vê. A gente se vê. Vamos nessa. Tchau, tchau. Obrigado.